Esse é o programa Ressoar e por falar em pensamento, vai aí mais uma dica do Augusto Cury pra você. Olá amigos do programa Ressoar. Mais uma vez estou aqui para falar como educar filhos e alunos, principalmente como administrar o nível de ansiedade que eles estão apresentando na atualidade. É fundamental que vocês educadores saibam que aquilo que o dinheiro não compra é mais importante para o processo educacional do que dar inúmeros presentes. Eu faço o programa de gestão da emoção com filhos de famílias abastadas e é surpreendente como os pais erram. Eles dão relógios caros, às vezes quando já são adultos jovens, carros caríssimos, dão tablets, viagens para vários continentes, mas não os estimulam a fazer a mais importante viagem, uma viagem para dentro de si mesmo. E entendam que o melhor que você pode dar para os seus filhos é a sua própria história, com seus erros, dificuldades, conflitos e perdas. Mas é quase que inacreditável que pais e educadores chineses, americanos, orientais, latinos, eles falham dramaticamente. Porque eles corrigem erros, corrigem comportamentos, mas esquecem de falar para os seus educandos, os seus filhos, de que não há céu sem tempestades, não há caminho sem acidentes. Cedo ou tarde nós choraremos algumas lágrimas e teremos algumas experiências onde nem conseguiremos expressar lágrimas que serpentearão o teatro do rosto. Elas ficarão represadas e você deve levar o seu filho e o seu aluno a entender que não há céu sem tempestades e também a mostrar, descortinar a sua história. Educadores que não conseguem falar dos capítulos mais importantes da sua história com seus educandos, com seus filhos e alunos, não conseguem também, consequentemente, educar sócio emocionalmente, levando-os a desenvolver resiliência, que é a capacidade de trabalhar perdas e frustrações e manter a integridade diante das suas contrariedades. De vez em quando, pegue um dos seus filhos e vai jantar com ele. Ou então, vai numa praça, num ambiente a sós e fale dos capítulos mais importantes da sua história. Fale do momento em que você tropeçou, em que ninguém acreditou em você, dos pesadelos mais cálidos. Quando você o fizer, você vai acionar mecanismos inconscientes que gerarão janelas lights, poderosas, janelas saudáveis, arquivos que poderão formar núcleos de habitação do eu. Você sabe, a memória humana é uma cidade, mas infelizmente, em grande parte dos seres humanos é uma cidade vazia, não é sustentável, não tem bairros solenes. As pessoas não aprenderam a pensar antes de reagir, se colocaram no lugar do outro, não aprenderam a saber o que fazer com as suas lágrimas. E se você educa emocionalmente, cruza o seu mundo com o mundo dos seus filhos, saiba que você vai formar, não apenas mentes brilhantes, mas seres humanos que vão fazer da vida um espetáculo único e imperdível. Legal demais o Augusto Cury, estive com ele em Bragança agora, figura incrível, sempre com uma palavra legal. Bom, você reparou que toda crise gera grandes oportunidades, não foi? Oportunidades de transformação e que a maioria tem feito muito para mudar. Se você quer compartilhar com a gente a sua história ou conhece alguém que está fazendo a diferença, vem ressoar com a gente, vem, vem, vem por e-mail, nas nossas redes sociais. Conheça também os nossos projetos visitando ressoar.org.br. O bem é maioria, viu, minha gente? Você quer rever o programa? Dá também, é muito fácil. Entra lá no site da Record News. Não se esqueça, hein? Notícia boa é aqui no Ressoar. Valeu, minha gente, até o próximo programa. Um grande abraço para você e tchau, tchau. Valeu!